Os homenageados receberam a medalha mérito de comunicação social durante a cerimônia no quartel do Comando-Geral em Porto Velho Entre eles, o apresentador do Balanço Geral, Augusto José Em todo o estado, muito reconhecido e muito conhecido pelo que tem feito ao longo dos anos Apresentador da SIC-TV, obrigado por ter vindo participar e apeliantar o nosso evento É uma forma de reconhecimento, é uma forma que a Polícia Militar diz obrigado pelo serviço que você prestou Obrigado pelo serviço que você vem desempenhando Então, assim, creio que todo mundo está feliz, eu também estou muito feliz por esse momento E é realmente uma forma de homenagear todos nós que vêm desenvolvendo um papel tão importante nessa sociedade Que é trazer informação para a nossa população, informar sempre com transparência tudo o que está acontecendo no nosso país A data escolhida é celebrado o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa Que tem o intuito de fortalecer a ideia do direito dos profissionais de comunicação De expressar livremente os fatos sem sofrerem ameaças, ataques ou outros tipos de violência Ao apurar os fatos e relatar a história Como pano de fundo, o Dia Nacional, essa data tão sublime, tão importante para a vida de qualquer cidadão A qual diz respeito à liberdade que cada um de nós devemos ter E mais ainda pelo papel que a imprensa tem Os profissionais, eles devem ter o sentimento do dever, a disciplina consciente O senso de responsabilidade para exercer as suas atividades com racionalidade, com razão E dentro daquilo que eles foram habilitados ao longo de suas formações Levando comunicação de qualidade e informação verdadeira para a nossa população Para que todos, estando bem informados, possam melhor fazer o seu juízo de valor Se posicionar e tomar suas decisões Elas que às vezes podem impactar nos destinos da nossa nação O que é o seu juízo de valor?